Galera, pessoal que nos acompanha, inscrito aí no canal da Multibancos Como vocês sabem, a gente costuma o Multibancos, todo carro, né? Todo serviço que a gente executa, fazer um vídeo E com esse Fiesta não vai ser diferente, galera É um Fiesta Sedan, o cliente trouxe pra nós os bancos da Mercedes GLA, tá? Conjunto completo da Mercedes CLA, GLA, os bancos são praticamente iguais, galera, tá? E a gente fez a adaptação do conjunto completo Fizemos o serviço de elétrica ali com os botões, tá? E a gente vai mostrar o resultado, como é que ficou E eu vou mostrar aqui pra vocês os bancos Eu vou abrir lá a porta pra ficar melhor E aí eu começo a gravar a bola de cá A gente vai entregar um carro pro cliente O cliente já está aqui, né? Ó, pessoal, são bancos elétricos, tá? Esse lado aqui, ó, ele é semi-elétrico, né? Tá? Ele só tem a elétrica, não Por causa aqui da lombar, ok? Movimentação dele, ó, mecânica, tá? Ficou suave aqui, ó, movimentação O espaço interno, tá? Encosto também é a mesma coisa, ó Subir de tecida do banco, regulagem manual Esse já é elétrico, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Vamos aqui pra o banco traseiro agora O espaço interno aqui, pessoal, ó Ficou muito legal Banco muito confortável, tá? Cintos tudo funcionando Tudo ok Entendeu? Agora vamos aqui pro banco diante Quer mostrar os bancos do lado de lá? Isso Ele vai mostrar o lado de lá Depois ele volta aqui pra mostrar a parte elétrica Aqui, pessoal, ó Foi feita a ligação Pós-chave, tá? Então, como o pessoal sabe Toda a Mercedes, a parte elétrica, fica na porta Então a gente colocou A adaptação aqui, na parte de baixo Então, ó Encosto Tá? Aqui Ó, pra frente e pra trás do banco Aqui, ó No lado de cá Sobe Né? Sobe e desce o banco E aqui Sobe e desce a frente do banco Ele vai mostrar como é que ficou o acabamento Aqui pra vocês verem Ele vai dar a volta aqui Mostra pro pessoal Foi feito ali todo um serviço Mostra ali a parte de baixo Mostra a lateral que não tem os botões Só o botão de Lombar E ali na frente, pessoal, ó Foi feito esse serviço Com as botoeiras ali Tá? Tudo certinho, tudo ligadinho O carro tá pronto A gente vai entregar o carro pro nosso cliente Mais um serviço aí Executado pela Multibancos Bancos da GLA Num Fiesta Sedan Beleza, pessoal? Pessoal que tem um Fiesta aí Quer andar com um banco confortável Entra em contato com a gente aí Esse ano vai ter novidades A gente sempre tá falando nos vídeos aí Aguardem Que esse ano vai ter novidades aí na Multibancos Beleza? Não esquece de se inscrever Dá uma força pra nós no canal aí Se inscreve Ativa o sininho Compartilha esse vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu? Um abraço